Ah bom, Joana, já pode parar já com essa brincadeira. Foi muito engraçado. Já pode parar com esse barulho. Eu tô aqui com você. Como é que eu vou assular lá fora fazendo barulho? É mesmo, se você tá aqui, eu tô aqui. Quem é que tá fazendo esse barulho? Será isso, hein? Bora lá dar uma olhada. Nós duas juntos. Vai, abre. Abre você. Não, você que ouviu o barulho primeiro, você que abre. Tá bom, eu vou abrir. Vamos contar até três. Um, dois, três e... Bú! Voltei aqui, crianças, sou eu! Ai, vou comer um pouquinho de Nutella. Cadê a Nutella que tava... Joyce, você pegou a Nutella que tava no armário? Fui eu, não!